O Sombra, oferecimento, a ótica, seu problema e a vista, nossos óculos são a prazo, Autobescola Aliança, compromisso com você e Autobescola Caiga, habilitação carimoto em uma de cem e mais sete de cento e setenta e nove. Aqui olha, o capitão Souza Marques vai mostrar aqui pra gente, olha só a alimentação dessa senhora. Olha aí a panela cheinha de arroz. A panela cheinha de arroz, senhor. Na geladeira aí. Aqui olha, aqui cheinha de arroz. E ela se contenta com isso. Apenas isso, pra uma mulher que ela tem, ela tem, olha, não tem nada, absolutamente nada mais do que água e arroz. E aqui um tempero aqui, uma cebola, um tomate e isso aqui, olha, arroz. Senhora, a senhora se contenta só com isso? Só, eu me conformo. A senhora se conforma? Eu me conformo. A senhora sabe quanto é que a senhora recebe? Olha aí, eu não posso dizer o senhor que eu não sei. São dois salários que a senhora recebe? Um dos, um... É dois. Por ser viúva? É dois, mas eu não me lembro mais que a menina que tem meus documentos, tudo isso. Um por ser viúva e outro por ser aposentado, né? São dois salários mínimos. É. O seu dinheiro é a sua filha que fica com ele todinho, o dinheiro. É, mas a gente, desde ela não ficou, ela me entregou, eu dei o dinheiro pra ela pagar a água, a luz e comprar uma... E qual dos seus parentes que agride a senhora, qual é? Tem um deles que agride você? Tem um. Ele grita com você? Ele responde, é muito bruto. Ele empurra? Ele responde, é. Empurra também? Pede pra você sair de casa? Essa casa é sua ou é dele? É minha. É sua? E essa casa ainda tá no nome do meu esposo. É? A senhora é viúva? Sou. É viúva? É viúva e o esposo é esse boleiro dele. Aqui, olha, tá mostrando aqui a fotografia do meu esposo. Com relação à droga, vem muita gente aqui comprar droga? Eles não vendem aqui dentro, não. Eles entram aqui, apanham e saem lá pra puta, dá uma mãozinha fechada. Com a mãozinha fechada? Eu digo que quando vocês levam a mão fechada desse jeito, eu não acolto nada mal feito. Não é caralho. De jeito nenhum. A senhora não aceita essa situação? Não aceito, não. Do tráfico de drogas? Não aceito, não. É gente nenhum. Aí é muita gente aqui comprando? É, vem muita gente comprar aqui, eles entram aqui, saem com a mãozinha fechada, tem que dar a mão fechada. Eles saem como? Com a mãozinha fechada? Com a mãozinha fechada. Olha aqui. Uma senhora de 92 anos. Qual o nome da senhora? Júlia dos Santos. Júlia dos Santos? Júlia dos Santos. Uma questão também... Olha aqui, sim, capitão. A questão também é a questão da sujeira. A questão da sujeira. A fedentina, onde essa senhora vive aqui. Olha a situação aqui, gente. A casa totalmente suja aqui. Sem nem um pingo de higiene aqui, né? Gente, olha. A TV não dá pra mostrar. Não dá pra que as pessoas sintam. Mas o mau cheiro aqui é terrível. Eu tô... Tô aqui com ânsia de vômito, porque o mau cheiro aqui é insuportável. Olha, restos de comida. Urina aqui. Olha aqui. Urina na garrafa, gente. Urina. Olha aqui. E essa senhora de 90 anos, vivendo aqui, meio a toda essa situação e sendo maltratada ainda, né, capitão? É triste. Mas, infelizmente, a gente ainda se depara com esse tipo de senhora, né? Quebraram as cadeiras todas as mãos. Olha, quebraram aqui a cadeira. Foram violentos aqui quebrando a cadeira. Não jogaram a cadeira na senhora, não, né? Jogaram, mas não pegou. Jogaram a cadeira na senhora. Jogaram a cadeira, mas a cadeira não pegou. Gente, terrível isso. Uma situação complicada. que os policiais têm que combater aqui a essa violência, maus-tratos a essa senhora idosa de 92 anos que é praticamente abandonada pela família. A senhora espera ter uma vida mais tranquila daqui pra frente? Eu espero. Prendeu. O Sombra. Oferecimento. A ótica. Seu problema é a vista. Nossos óculos são a prazo. Autobescola Aliança. Compromisso com você. E Autobescola Caica. Habilitação Car e Moto em uma de cem e mais sete de cem.